Biolo da favela tá tudo monitorado Em cada esquina tem um bico destravado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Me avistou de groca e torando um baseadinho Na parte do BS os alemão se arrebentam Porque o gordão dos cria tá lá de ponto cinquenta Na vila do João é mais de duzentos fuzil Eu quero ver peitar essa tropa do Manubil Com o vermelho para de querer roncar Se sonhar com o BS vai acordar sem a NH Na moral PJ tá milhão é o mundo E o menor pesadão quebra tudo Quebra tudo Se ligou mané Avisa que a bala vai voar Avisa que vai ter tiroteio A tropa do Manubil é foda Tem a KG-3 meota e rasga alemão no meio Se o BR me botar vai se atrasar Porque o menos em São Pique de guerra Mochila em frente sobressalente Colete a prova de bala e a granada treme Não tem ideia Mas se alemão tentar vai se atrasar Vai escutar o AK E vai recuar Se o mano falou então tá falado Aqui na VJ é só fuzil adaptado E lá no BS é só fuzil adaptado Avisa que a bala vai voar Avisa que vai ter tiroteio A tropa do Manubil é foda Tem a KG-3 meota e as galemão no meio Se ligou? Sigo intocavel e blindado pelo pai Inveja bate e volta e o inimigo cai Eu ando devagar porque eu já tive muita pressa E a minha tranquilidade é o terror desses comédia Tchau, 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 tchau Obrigado.